Não posso acreditar que você já fez parte do Jangada. Espero que isso não afete nossa relação. Obrigada por tudo mesmo. Tenho muita coisa para pensar depois de hoje. E se eu te convidar para um encontro? Você também pensa no assunto? Podemos imaginar que isso já é um encontro? Se já é um encontro, está faltando algo. Um momento especial. Nossa, é pago com dinheiro. O passeio de helicóptero foi incrível. O que? Você já está se despedindo? Não vai nem me convidar para um café? O piloto necessita cafeína. Tudo bem, vamos. Esse smoothie devolveu minha alma ao corpo. Pronto para continuar investigando? O que vocês estão fazendo por aqui? Eu te conheço. Sou o Toro, assistente do Bruno. A gente se conheceu no casamento da sua irmã. O que vocês estão fazendo aqui? Por que tanto interesse? Você está em um lugar perigoso, acreditem. Eu sei, conheço bem a favela. Pelo bem de todos, aconselho que me deixem cuidar disso. Pode ser que o Tor tenha razão. A minha experiência mais perigosa foi me fantasiar de flor no carnaval. Se você diz, podem ir tranquilos. Qualquer novidade eu aviso, Sr. Bruno. Drausas, olha o nome do lanchonete. O sapo. O sapo. Sim, que bizarro. É um horrível nome para um lugar de comidas. Não é isso, Drausas. As crianças, quando nos encontraram, falavam de um tal de O Sapo. Você acha que elas falavam desse lugar? Sempre pensei que o sapo fosse uma pessoa, não um lugar. Mas, por conta do medo, as crianças nunca foram muito claras. A CIDADE NO BRASIL Linda e Bruno, que surpresa. Cintia e Milton, bem-vindos de volta à casa. Chegaram bem no momento da comemoração. Acabou de oferecer a linda para um contrato por jogada. Excelente, linda. Muito bom chegar assim, com boas notícias. Ainda mais quando se trata da carreira musical da minha amiga favorita. Que bom te ver, Bruno. Digo mesmo. Chega aqui, vamos botar os assuntos em dia. Claramente existe algo entre vocês. Quero saber de tudo, até o último detalhe. Aconteceram tantas coisas nesses últimos dias, mas vale você me contar da sua lua de mel. Foi fantástico, não tem como ser ruim, né, quando se está em Paris e Barcelona, né? Nunca imaginei que a linda fosse o estilo do jangada. Ela tem muito talento. Dessa vez eu garanto, Milton. Vou fazer da linda uma estrela. Milton, Bruno. Que segredos são esses? Lembre-se de que sua esposa está aqui. Desculpa, meu bem. Não podemos evitar falar de negócios. Desculpa, meu bem. Const gehe nos es increasedamentos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. De novo por aqui, irmão Já sabe que não é bom que nos vejam juntos Então não me faça vir até aqui Nem pensei em botar suas mãos no Rodrigo ou nas crianças de novo Desde quando você se importa com eles? Sou responsável por eles e não quero problemas Em que você se transformou? Não te conheço mais Acredite em mim Não queria irritar o sapo Eu te falei que o Thor me era familiar Eles parecem gêmeos Temos que ligar para o Ronaldo Vamos embora daqui, Dalsius O lugar era alucinante Fizemos até Bunga Jump Melhor, eu fiz O Milton tem medo de altura Algum defeito eu tinha que ter Rodrigo Cíntia, Milton, me esqueci que vocês não estavam hoje Rodrigo, Dalsius, as crianças estão bem? Que crianças? Não estou entendendo Vimos o Thor na favela E ele parecia conhecer muito bem o pessoal de lá Sim, eu pedi para ele ir lá investigar a situação Mais que investigar, ele parecia estar dando ordens Linda, podemos conversar a sós um momento? Rodrigo, conversamos mais tarde Vamos tomar alguma coisa Linda, é muito importante Se você viu algo, fale Eu acho que... Não deve ser nada Bem-vindo, Cíntia e Milton Vou deixá-los botar o assunto em dia Alguém quer algo da cozinha? Linda Linda Espairecendo a cabeça Tipo isso Tem um luminense esperando você na frente da casa O Bruno a mandou para você ir para o Jangada Ela falou que é importante Linda Linda Bruno, o que houve? Temos informações sobre as crianças Thor Elas voltaram para a favela Estão bem Você viu elas? Desculpa, Linda Eu já volto Sem problemas, Bruno Como eu estava falando Conversei com um policial conhecido Que trabalha lá E o que ele disse? Que elas tinham roubado algo de uma pessoa De uma lanchonete chamada O Sapo E que fugiram da polícia Elas não pareciam ladras Tem algo estranho nessa história, não acha? As minhas fontes são confiáveis, senhorita Apesar do que fizeram Apesar do que fizeram Elas já voltaram para a casa delas Isso é tudo? Ou você me pergunte mais alguma coisa? Por que? Você não pode ficar nenhum minuto longe da sua nova estrela? Joana Quando a gente vai se ver de novo? Esta noite eu não posso Já tem planos com ela Joana, chega Isso não vai ficar assim Você vai me pagar, Linda Obrigada